A Copa do Brasil já foi definida aí e tem os confrontos de semifinais. Eu tô ligado que vocês curtiram quando a gente jogou com o Coutinho no Vasco, mas agora a parada é diferente. Vamos tentar conquistar a Copa do Brasil com o Coringão, comandando apenas a lenda. Memps de Pai. E pro experimento ficar ainda mais insano, a gente vai jogar no melhor patch da história pra PES 2021. 100% atualizado, mil estádios, 20 narradores brasileiros diferentes e mais de 16 mil faces. Do goleiro ao quarto goleiro de cada time, seja Série A, Série B, europeus, tá tudo atualizadíssimo. Vamos lá, vamos lá, Depai. Dispara essa, pede ali, protege, tentou abrir o jogo pro Romero. A bola foi de qualidade, hein, moleque? E olha o cruzamento! É do Garrido! É gol do Corinthians! Olha o time aí! Memps de Pai inicia a jogada nesses gráficos lindíssimos. Olha só a fumaça que a torcida faz ali com os fogos de artifício. Isso é exclusividade desse patch. Link na descrição. E tem mais jogada, dá pra dar uma disparada ali. O Depai pediu, hein? Pediu, já entortou pro lado sul. Pronto, a bomba e o Rossis Palma. E aí é o ataque do Flamengo. Olha só os bandeirões ali da Fiel pra secar. E aqui o Hugo Souza também. Ex-Flamengo faz essa defesa. Depai vem buscar essa jogada. Vamos lá, abre o jogo no Thales Magno. O lance é maneiro. O Pai tá chegando. Pediu o Depai. Tira, 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 Fabrício Bruno. Vamos, Depai. Limpa a jogada. Tenta o passe pro Romero. Vai, mas foi muita falta, velho. Foi muita falta. Esse juiz não deu. Então, se pá, vai machucar o Depai. Aí o Depai dominando essa no capricho. Vamos sair. Abriu o espaço. O Thales tá pedindo. Bola pro Romero. Outra pancada no Depai, cara. Mas, mano, a gente vai sair quebrado desse jogo. Tão batendo pra caramba ali. Aí o juizão marcou a pauta mais à frente no Thales. Vai na bola. Garrou. Garrou. É do Corinthians, Rodrigo Garrou. Cobrança perfeita. O cara não brinca, mano. Olha aí. Sem chance pro Rossi. Parece que a barreira do Flamengo também não pulou ou abriu, né? Olha aí. Nossa, abriu. Os caras abriram a barreira. Tá acabando o jogo, hein. Vai dar tempo de mais um ataque. Se tu mandar pra correr. E é o que ele faz. Vamos ganhar aqui do Davi Luiz. Protegeu o Depai. Caprichou. Fechadinho pro Romero. Mas, fim de jogo. A gente vence, vence bem demais na Neoquímica. Agora, bora lá pro Maraca. Podendo perder até por um gol de diferença. Mas aí eu vou te falar o que, mano. Olha só a situação. O Depai se lesionou, moleque. A gente tá fora desse jogo. Eu falei, a gente foi caçado em campo seis dias fora. Tô achando que se a gente chegar na final, vamos ficar fora também do primeiro jogo. E ficamos fora então do jogo. Mas olha só o que aconteceu. Será que o Corinthians foi pra final? Teve essa primeira chance ali o Flamengo. Chute do De La Cruz. Agora uma chance pro Cebolinha no cruzamento. Cara, eu esqueci de tirar o Cebola, né? Ele tá fora da temporada. Errou feio. Aí o Corinthians chegou na primeira com o Romero. Yuri Alberto ajeitou pra ele. E o Romero mandou uma sapatada. Matheus Cunha defende. Defesaça, né? Aí o Tales Magno. Jogada com o Yuri Alberto. Jogando muito nessa partida. Meteu a bola na área. A defesa esperou. O Tales girou. E botou lá dentro. Ninguém marcou o cara. Yuri Alberto aos 89. 44 do segundo tempo. O Carrillo ajeitou pra ele. E se liga. Aquele tapa aí. Aquela batida. Corinthians 2x0. Eliminamos o Flamengo. Bora ver se o Depay vai estar disponível aí pro próximo jogo. E o Galo foi eliminado pelo Vasco. Corinthians e Vasco na decisão. Bora que bora. Tá saindo a Copa do Brasil como tá naquele esquema. Lembrando que são dois jogos, né? Ida e volta. E o primeiro é aqui na Neoquímica. Mano, tá lindo, tá perfeito. Como os caras conseguem fazer uma taça tão idêntica a essa? Se manda, Memphis Depay. Tá devendo, hein? Voltando de lesão, a gente tem que resolver essa parada aí pro Corinthians e ter uma vantagem depois pro jogo de São Januário. Aqui o Depay já encosta. Thales Magno, ex-Vasco. Tabelou com o Depay. Devolvemos na moral. Vai cruzar. Mandou fechadinho. Voltou pro Depay. Já pensou se tu guarda esse gol, mano. Se a gente bota essa bola na rede. Ia pedir o Puskas desse ano com certeza. Léo Jardim tira de soco o Depay e emenda. E responde aí o Coringão. Mais uma, hein? Já devolve no Thales, véi. Isso, Thales, one, two. Capricha. Ninguém marca. Olha o Depay batendo essa bola colocada. Os caras não chegaram pra marcar. Thales, traz essa Carridio. Aí vem bola pro Depay. Pelo amor de Deus, mandou fechadinho. Vamos fechar. Cara, quase que eu tomo. Vai o Depay, hein? Bora caprichar, rapaziada. Vem Depay na batida. Léo Jardim, espalma. Bora pegar também a sobra. Vamos pra dentro. Capricha, moleque. Vem pro corte. Cortou. E mais uma falta nele. Cara, a gente é perseguido em campo. Vou mandar ela cruzada, véi. Ah, vou bater ela direto, hein? Será que dá? Caprichou. Bateu. Léo Jardim. Manda pra escanteio. Era pra fazer aquele efeito maneiro e morrer lá no cantinho. Coringão com a posse de bola. Aqui o Depay. Oh, mano. Mas é todo lance, véio. A gente vai ficar fora da final. É muito atacado. É conspiração contra o Depay. Dá uma ligada. Cortamos bonito ali e outra pancada. Segue 0x0, hein? Segundo tempo a gente vai ter que jogar mais bola. Que domínio foi esse? Vai Depay! Gol do Vasco da Gama. Aqui não. É do Coringão. É um golaço de Memphis Depay. No domínio, o Memphis. Na qualidade. A cacetada de perna direita. Sem chances pro Léo Jardim. Moleque do céu. Olha o domínio. É domínio de centroavante nato. Já ajeitando e botando a bola na frente. Pra chegar enchendo o pé. Vai Depay. Boa, garoto. Escorada ali. Errada, né? Hugo Moura. Hum, Léo Pelé. Aí entregou o sopão. Bola na frente. Vai Depay. Vai Depay. Vai. Cara. Ia bater colocadinho no canto. Vai mais, Corinthians. Manda. Mete bola ali na frente. Ganha essa, pelo amor de Deus. Romeration. Vai. O tapa. Protege. Caiu. É pênalti. É pênalti. A gente foi empurrado, velho. Eu não simulei, não. Eu não simulei. Mas vem Corinthians de novo. Ó. 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 Capricha. Romo do céu, velho. Saca só nesse lance, moleque. Que chance, velho. E a fumaça da torcida? Olha o realismo. Que isso. Só um a zero o gol do Depay. A gente martela o Vasco, mas não sai o segundo. E agora? E agora? Pai no limite também. Se safou, velho. Vai acabar o jogo. Quatro de acréscimo. Mais um ataque. Mais um ataque. Vai, Thales. Vai, Thales. Volta pra correr, Thales. Era lá na frente. O Depay devolve pra ele. Corre na área. Pediu. Matou na caixa. Sulto. Tua bomba. Léo Pelé travou o nosso chute. E amorteceu pro Léo Jardim. Fim de jogo. 1x0. Jogamos aí pelo empate lá em São Januário. O Depay aí eleita o craque do jogo, né? Metemos um golaço. Aí, ó. Ó. Dá uma ligada. Isso aí tem pra PC daquele jeitinho esse super pet. Mas eu quero essa super taça. O Coringão vai levantar aí, mano. Tamo aí no vestiário. Já preparado no túnel de acesso de São Januário. Pra vencer o Vasco. Ou pelo menos empatar já será o suficiente. Bora pra dentro que o Depay quer jogo, hein? Tá querendo o jogo. Vem o Corinthians. Tabelinha do Depay. Bola do Romero lá na frente pro Carrid. Perdeu. Voltou. Tá com gol. Aperto. Mentes. 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 Depay. É gol do Corinthians. Dele. Mentes. Depay. Bota na rede. Pra complicar ainda mais a situação do Vasco. Que agora tem que virar o jogo. Vai time. Vai time. Vamos lá, Carrid. Bota pra correr, irmão. Bota pra correr. Mas desse jeito, não. Ih, ih, ih. Olha só. Olha só. Que isso? Que isso? Que isso? É gol do Corinthians. Max Depay. Ele obrigou os caras a baterem cabeça naquele carrinho. Léo Pelé e o goleirão. Ah, mano. Ficou ruim. Ficou ruim demais. Isso que é centroavante. É oportunismo, moleque. Não é o Léo Pelé, não, hein. Foi outro cara aí do Vasco que perdeu essa bola. E a gente meteu ela na rede. Pode disparar. Vamos sair do impedimento. Aí o Thales Magno carrega essa marcado. Conseguiu soltar esse tapa. Bora pra dentro deles. Vai, vai, vai. Vem pra cima. Uma lambretinha. Ah, Pumita Rodrigues. Quase que leva, hein. E opa, sobrou de novo. Aí ajeitou. Capricha na bola colocada. Faltou mais canto, né. Tinha que ter metido mais curva também. O Vasco tá doidinho pra diminuir o prejuízo, hein. Pumita Rodrigues. Demorou, cavou o pênalti. Tá marcando o que? Ah, tá. Escanteio, né. Achei que ele tinha dado o pênalti. Vai o Coutinho ali pra bola. Só tá o Depay aqui pro contra-ataque. Opa, o Hugo Moura atirou. E a sobra? A sobra ainda é do Vasco. Mano, ninguém vai tomar essa bola aí não. Tô aqui, ó. Só esperando o contra-ataque. Ih, não vão. Quase toma. E tem mais, tem mais. Bota pra correr, irmão. Ih, vai sair. Na cara do goleiro. Vai, 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 vai. Perdi, velho. Eu perdi esse gol. Eu vou te falar, mano. É brincadeira. Já cheguei pra chutar, ó. Que o zagueiro tava em cima. Ah, tô de sacanagem, né. Tô de sacanagem. E o Vasco teve a chance de ouro aí com o Verrete. Mas ele erra. Errete. Vou chamar ele de Errete agora. Oitenta e nove minutos. Tá acabando o jogo. Nossa, mano. Perdemos um gol ali, mas o Depay fez os dois, né. O oportunismo de centroavante. O Vasco ainda tenta. Juizão deu dois de acréscimo. Bora, bora, mano. Bora recuperar. Vai. Mandou pra frente pro Romero. Dispara, Romero. Corre pra frente, mano. Ele devolve. Depay segura. Vai, Romero. É contigo de novo. O pai passou. Vamos pra dentro. Ajeitou. Falta nele. O juiz não quis dar. Fim de papo. A gente conquista a Copa do Brasil com o time do Corinthians. E é isso aí, mano. E o Depay tá sendo ovacionado, né. O autor dos dois gols aí pro Corinthians. Jogou também na primeira partida. O decisivo Meps Depay. Todo mundo ali chorando no Vasco. Climaço, né, mano. Olha só esse gráfico de São Januário. Esse clima de fim de tarde. Todo mundo ali. Vamos ver se a gente vai ter oportunidade de levantar a taça. Bora ver. E é isso aí, mano. É naquele esquema, hein, rapaziada. Primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. 100% atualizado. É o mais completo do mercado. Imersivo até no talo. 20 narradores brasileiros diferentes. Mil estádios. 16 mil faces. E nesse único link tem a opção também dos option files. Pra você que tem um PS4 ou PS5 poder jogar o seu PES 100% atualizado. E outros patches aí pra galera do PC mais leve. E quem queira ter uma coleção que vale muito a pena. Eu tenho todos. Tamo junto, manos. Clica nos dois vídeos aí da tela. Continuem assistindo o canal. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E até a próxima.